Sentidos, visão no escuro de 18 metros Ei, você não é um humano, porque um humano não tem visão no escuro Será que é um aço em mar? Tá com cara, hein? Tô supondo, vamos lá E dando continuidade à explicação de todas as fichas do Dungeons & Dragons que saíram do novo filme que vai estrear A Honra Entre Rebeldes, vamos começar com o Paladino aqui da vez O Paladino sempre muito honrado, dessa vez a gente percebe que o Paladino é muito, mas muito mais forte do que os outros Esse aí com certeza só entra como personagem jogador Até a arma dele é exótica, poucas vezes na vida eu vi uma arma exótica igual a dele, viu? Então, vamos se ligar Começando a explicação, ele tem um background Criado na nação de Thay, que é onde vem aqueles magos vermelhos, né? Qualquer coisa, escreva aqui embaixo nos comentários se você sabe ou não sabe o que é um mago vermelho Qualquer coisa a gente faz em um outro vídeo futuramente explicando Ele fez um juramento de devoção para ajudar os inocentes Cada centímetro do cavaleiro de armadura brilhante prospera em inspirar bondade em seus aliados Ou seja, vai ser a base do estereótipo... 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 Vai ser a base do estereótipo do Paladino Honrado As palavras, nem a virtude, nem a lâmina quebrarão estão gravadas em celestial na lâmina de sua adaga Na adaga? É, porque a espada dele básica vai ser uma adaga Shank envelhece mais lentamente do que um ser humano normal E com esse dom vem o fardo da perspectiva Já tivemos uma... uma amostra aí de que ele não é 100% humano 100% humano Que será que ele é... não envelhece igual a todo mundo? Por quê? Será que ele é meio alguma coisa? E se ele for meio... que será que ele meio... ele é... será que ele é meio Asimar? Será que será que ele é... vamos ver no filme Sua longevidade tem algo a ver com a ascensão dos poderes de Sizzastam Ao poder de... ao... habilidade de fuga de... Ou seja, em algum momento ele fugiu desse Sizzastam Não sabe quem é Sizzastam? Galera do... RPG Planet fez um vídeo essa semana explicando Qual coisa eu vou deixar o link também nos comentários fixados aqui desse vídeo Agora baseado no escudo de Mombir Que deve ser uma região também dentro da Costa da Espada Shank viaja por Faerun Em... busca o mal... em busca do mal Para frustrá-lo Ou seja, ele quer arrasar os planos do mal Que provavelmente vai ser... provavelmente ele vai se unir A esse grupo, né? Dos aventureiros dessa forma Ele aborda os problemas com absoluta seriedade de propósito Como a gente já viu nos trailers, ele não tem ironia Ele não... ele não finge que tá tudo bem quando tá mal Ele é bem sincero, bem honesto, não tem outras camadas de linguagem Ele é pá! Ele é muito... cru na... na comunicação É... e uma perspectiva que normalmente choca a indiferença de Edkin Ou seja, ele é muito focado, vai ter muita importância nas coisas E o bardo vai ser mais... ah tá, de boa Inclusive tem uma pequena cena em um pequeno trailer que foi lançado Que aparece ele pegando tipo um elmo místico, mágico, sagrado Num ambiente assim subterrâneo que parece que os anões Aperta lá nos botões, faz uns macetes... brrrr... aí sai um capacete assim Aí ele... nossa... pega o capacete... esse elmo aqui É o elmo abençoado, muito importante, tem um poder místico absurdo Guarde-o com a sua vida Aí ele entrega pro bardo Aí o bardo... sim, não desgrudarei dele nem um só segundo Toma aí, elfo Aí ele entrega pro feiticeiro assim Toma aí, marco Entrega pra ele e ele guarda numa bolsa E tipo... não tô muito ligado não Você me deu com toda essa importância, mas eu repasso essa responsabilidade Então provavelmente vai ter essas discussõezinhas entre eles Um cara mais sério e um cara mais zoeiro Vamos lá, ficha dele Uma nóis de médio, paladino, leo e bom Como a estrutura básica do paladino Classe de armadura 15, que é a meia armadura, né? Pontos de vida 157 Equivalente a 21 D8 Ou seja, ele não vai jogar D10 Porque ele não vai ser um paladino de classe formada, estruturada Como personagem jogador, vai ser um personagem do mestre E vai ter 21 D8 de vida Que isso é só se você alcançasse o 28º nível com qualquer classe Que jogasse um D8 de vida Então a gente já viu que o ponto de vida dessa galera é completamente anômala De tudo que a gente pode colocar parecido dentro do Dungeons & Dragons Pra gente criar nossos personagens Velocidade 30 pés ou 6 quadrados ou 9 metros E habilidades básicas Força 19 O bônus mais 4 Forte pra caramba, a gente vai ver isso nos combates Destreza 11 Bônus mais 0 Ou seja, ele vai ser lento Provavelmente a gente já viu algumas cenas de corrida aí Fugindo da boca de um dragão Provavelmente ele vai se lascar Constituição 16 Muito importante pra um cara combativo, né? Então a gente espera que ele vai ter muita resistência Inteligência 14 Ou seja, não vai ser burro Vai ser até esperto Sabedoria 16 Também vai ser sábio Esse papo de não gostar de mentirinha Vai ser muito característico do personagem E carisma 17 Como todo bom clérigo Como todo bom paladino Tem que torar no máximo Boa parte dos poderes dele vai ser dependente Tanto da força quanto do seu carisma Jogadas de resistência Salva guardas de força Mais 8 E de carisma mais 7 As habilidades Ele vai ter atletismo A gente já viu que vai ter uma hora Do filme que ele vai usar essa perícia Que é pra se descer com as cordas lá Então aparentemente ele vai ser bom pra caramba História mais 6 Mas ele vai contar muitas histórias Sobre o que está acontecendo Dentro dos lugares onde ele entra Tipo, ah, isso aqui é o local Onde os antigos elfos, drovos faziam tal coisa Ele é mais o explicador Tem uma hora que eles estão numa cena De uma ponte que ele fala Esse aqui é a ponte sagrada Que está aqui há séculos Ele tem esse conhecimento histórico Pra dar para os personagens do grupo Que na verdade vão servir pra explicar Que lugares são esses Para nós, espectadores Que vamos ver o filme Ele também vai ter intuição Ou seja, ele vai perceber melhor Se alguém quiser enganá-lo Mentir Ou perceber Se algum é um vilão Ou quem sabe até alguém transmutado E sobrevivência também Porque ele é acostumado a andar sozinho Principalmente naquelas florestas Que levam Aquele buraco lá Que vai levar a galera Para o subterrâneo Imunidades A condição Encantado, assustado e envenenado Imunidade Imunidade a veneno A encantado E a medo Precisa aparecer do filme Ninguém tem uma imunidade Coloca na ficha sem a troco de nada Então vai ter uma hora Que tá todo mundo apavorado Espero que ele não esteja Vai ter uma hora Que tá todo mundo envenenado Espero que ele não esteja E vai ter uma hora Que todo mundo vai sofrer Um encantamento Espero que ele não fique Sentidos Visão no escuro De 18 metros Ei Você não é um humano Porque o humano Não tem visão no escuro Será que ele é um acima Tá com cara Tô supondo Vamos lá Percepção passiva 13 Ele não vai estar muito ligado Aos ambientes ao redor dele Idiomas Comum Tyian e subterrâneo Tyian provavelmente é o originário De onde ele nasceu E como tem aqueles magos de Ty Provavelmente ele vai conseguir Se comunicar numa linguagem com eles Talvez ele seja até um daqueles caras Tatuados na cabeça Que não conseguiu completar os objetivos Então ele deixa o cabelo crescer Tanto que ele tem só um negocinho aqui Assim ó No Na Na testa da testa No cucuruto Da raiz do cabelo aqui No No ponto do Vedita Sabe o Majin Vedita? Ele tem bem aqui no cucuruto No Majin Vedita Tem uma tatuagem nele Eu pelo menos não sei Se você sabe Escreve aqui embaixo nos comentários fixos Acho que vai estar correlacionado Aqueles magos Que são A cabeça tatuada Outro ponto Ele é um nível de desafio 10 Os personagens que já mostramos até agora no canal Tem um nível de desafio 5 Ele é o dobro 5 1900 XP Caso você o destrua Ou derrote E bônus de proficiência mais 4 A hora de proteção dele Ele e seus aliados até 3 metros de distância Dêem vantagem nos testes de salvaguarda Ou seja Quem tiver com ele A partir do momento que ele entrar no grupo Galera vai conseguir se resistir melhor Aos ataques Aos ataques não Todas as conformidades Que ele tem que fazer Testes de salvaguarda Outro papo Multi-ataque Ele faz 3 ataques por turno 3 ataques Ele usa uma daga E uma daga espada Como é que é essa daga espada? Está especificado aqui embaixo Como é que vai funcionar Ataque de espada Ele escolhe se Ele sempre vai estar com uma daga Agora a daga espada Ele escolhe se vai ser uma daga Ou se vai ser uma espada Inclusive já fizemos um vídeo aqui do canal Falando sobre armas exóticas E tem como a gente fazer Um arco Espada Um machado Bansa Um escopeta Machado Dá pra fazer um monte de armas loucas Dá uma olhadinha lá no vídeo Que vale a pena também E aí como é que vai funcionar? Essa espada A daga Ela pode ter duas Duas formas específicas Uma forma de espada longa Ou uma forma de adaga Quando ela é uma espada longa Ela tem mais 8 pra atingir E o dano dela é um D8 mais 4 E a De dano cortante Além disso Ela pode ser utilizada com duas mãos Já que é uma espada longa A espada longa tem uma habilidade De você utilizá-la com uma mão Ou utilizá-la com duas mãos E causar mais dano Quando utiliza com uma mão Vai ser um D8 mais 4 Quando utiliza com as duas mãos Vai ser um D10 mais 4 Beleza? Além disso Um acréscimo de um D12 De dano radiante Pra dar uma direcionada no clérigo No paladino Outra habilidade Seria a espada curta E a daga São ataques corpo a corpo Mais 8 pra atingir Um alcance de 1,5m Um acerto mais 7 A espada longa era mais 8 E o dano é um D6 mais 4 E um dano perfurante Além do acréscimo de um D12 De dano radiante E quando você tá usando Essa espada longa Você escolhe Qual vai ser a opção dela Se ela vai ser uma adaga Ou se ela vai ser uma espada Tipo meio Thundercat Porém Você pode apontar Isso nós já vimos no trailer Você pode apontar a arma Desprender a lâmina Que a lâmina vai Acertar o inimigo E você fica com a adaga na mão Explica aqui nas regras também Você pode desprender magicamente A lâmina da espada longa De seu punho Que eu acho que não é o termo certo Mas é o termo que foi traduzido Lançando a lâmina Na criatura Que você possa ver Até 9 metros de si O alvo deve fazer um teste de salvaguarda De destreza Não é um ataque de CA É um ataque de destreza CD16 Em uma falha de resistência O alvo é Empalado pela lâmina Recebendo 3 D6 Mais 4 de dano Perfurante E é derrubado Mas caso ele Consiga se esquivar É... Peraí Tá escrito mais pra cá No final do turno A lâmina se reajusta Quaticamente Ou seja Ele aponta Dispara a lâmina E no final do turno A lâmina volta O que é uma coisa Que a gente ficou muito na dúvida Se depois que ele dispara Ele tem que ir lá Pegar a lâmina de volta Não Aparentemente vai voltar De uma maneira mágica É... E se o alvo Tiver... For bem incedido No teste de salvaguarda Ele não recebe dano Aí a adaga Quando você ataca Com duas armas Seria a espada Curta E a adaga A criatura Deve fazer uma escolha Até 3 metros dele Pra fazer um teste De destreza CD16 Se falhar na teste De resistência A criatura Sofre 2D6 De dano perfurante E tem desvantagem Nas jogadas de ataque Até o início Do seu próximo turno De ataque Ou seja Ele ataca Com duas armas Ataca Mas ele segue O mesmo aninho De raciocínio De ataque De duas armas De todos os personagens Jogadores Não É uma jogada De destreza CD16 O cara toma 2D6 De dano Falada Minha nada a ver Não entendi Qual seria a proposta Disso aqui A criatura recebe Metade do dano Se ela não Se ela passar Sobre esse ataque Esse aí Galera falou Vamos colocar Um outro ataque Bem doidão Aqui Como é que vai ser Espada curta E adaga Ah vai ser o dano Da espada curta E o dano Da adaga Não A gente vai colocar Um ataque Que tem que superar A CD de destreza Não vai ser baseado No CA E vai dar 2D6 de dano E a criatura Nada a ver Nada a ver Dourar a pílula Aqui na loucura Outra habilidade Que ele tem Toque de limpeza Não sei se essa tradução É verdadeira não Mas é quase como se fosse Aquela cura pelas mãos Do paladino Quando ele toca Uma criatura A 1 metro e meio De si Ou seja Esteja do lado dele O alvo recupera Simplesmente 6D8 De pontos de vida Como se tivesse Sido beneficiado Por uma restauração menor E cadê a cura Pelas mãos Então Ele não tem Ele tem essa cura E ponto final E essa espada Que dispara a lâmina Mas em compensação Ele tem ação bônus Que ele pode mudar De espada Para adaga E quando ele muda Dessa forma Ele pode escolher Uma das seguintes formas Uma espada longa Uma espada curta De uma mão E uma adaga na outra Ou seja Pelo visto Ele vai ser Um paladino Que luta com duas armas Sendo que uma Ele dispara E quando ele luta com duas Ele dá um ataque Que não existe Dentro do Dungeons & Dragons Ficou muito mais forte? Ficou Por que ele ficou mais forte? Não tenho ideia Será que dentro do jogo Ele vai ser um personagem Jogador? Não tenho ideia também Mas a partir do momento Que a galera Da Wizards of the Coast Cria Todas essas regras Vai ser pra todo mundo E vamos entender Somente no filme Porque ele é mais forte E é isso Amarrou? Escreve aqui embaixo Nos comentários O que você achou? Achou meio nerfado? Achou meio poderoso Essa espada dele? Se você fosse fazer A ficha dele Faria como? Escreve nos comentários Que eu tô louco Pra dar uma olhada E não esquece De dar o like Assinar o canal Porque a gente vai explicar Todas as fichas Que foram colocadas aqui Dentro do Dungeons & Dragons Até agora E é pra gente Sair do cinema Já voltar pro canal Fabulário E assistir tudo de novo Sacou? Então Encontro com vocês Na próxima Na verdade O que eles escreveram Nos comentários? Vamos dar uma olhadinha O que eles escreveram Durante a live Até aí Craftando o mundo Nosso aniversariante de hoje E que estereótipo De jogador ele é? Então Ele é o estereótipo De personagem do mestre Ele não é o estereótipo De personagem do jogador Primeiramente Que ele já tem Umas habilidades Que ninguém mais teria Segundo Como ele vai ser Um personagem Muito mais forte Do que os outros Ele não brinca Todos os outros personagens Dão uma brincadinha Ah, você é não sei o que Você é fraco Ah, isso aqui Vamos probar bebê Ah, vamos fazer o que Vamos fazer Dão umas brincadinhas Uns com os outros O paladino não brinca Nós temos que ser fortes Nós vamos resistir Dão umas frases de efeito Assim Por quê? Porque ninguém leva a sério Tanto o personagem Quanto o próprio mestre Então ele não vai usar De ironia Não vai falar brincando Vai mostrar os lugares Que ele conhece Vai contar as histórias Dos ambientes No final das contas Ele dentro da própria proposta Do filme Ele não é um dos personagens Ele é um dos personagens Do mestre Feito para ajudar Os jogadores Então mais um ponto Gostei da pergunta Craftando Mondas Cadê a destruição divina? Tem não Tchau 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 Tchau